Música Carabujo é o comando, perteca não se esqueça, invadir sua padeira e rancar não se esqueça. Carabujo é o comando, perteca não se esqueça, invadir sua padeira e rancar não se esqueça. Carabujo é o comando, perteca não se esqueça, invadir sua padeira e rancar não se esqueça. Carabujo é o comando, perteca não se esqueça, invadir sua padeira e rancar não se esqueça. Carabujo é o comando, perteca não se esqueça. Carabujo é o comando, perteca não se esqueça. Carabujo é o comando.